A polícia investiga a morte de um homem na área rural da cidade de Caraí, no Vale do Mucuri. Segundo as investigações, o suspeito do crime é o filho da vítima que usou uma foice como arma. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite pra você, boa noite a todos. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor, de 33 anos, compareceu ontem ao pelotão de polícia militar de Caraí, afirmando que ele havia matado o próprio pai, de 69 anos, com golpes de foice. Conforme relatado pelo suspeito, a confusão começou porque o pai, que já tinha o costume de ingerir bebidas alcoólicas, tinha começado a agredir a própria mãe dele. O suspeito de assassinato, então, enfurecido, entrou em luta corporal com o pai, esse que vocês podem ver na imagem, que pegou uma foice e tentou acertá-lo. O homem conseguiu tomar a foice e o atingiu com alguns golpes. Em seguida, ainda de acordo com o boletim de ocorrências da PM, o homem saiu de casa sem perceber que havia matado o pai. Quando retornou, ontem já o encontrou sem vida. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teófilo Ottoni. Saulo. Obrigado, Ivan, por enquanto, pela sua participação.